Aparentemente, é simplesmente escolher uma música e ir lá e cantar e ver o que vai dar. Mas tem tanta coisa. É mesmo? Tem tanta coisa. Você parar a palavra. Bom, a minha cabeça começou a rodar em cima disso. Porque eu comecei a analisar, eu comecei a analisar os participantes que tinham ido, eu comecei a estudar aquilo, pra mim ver o que tinha acontecido e tal. E eu tenho um amigo meu que foi recente também, que é o Laudeci do Forró, de São Gabriel da Palha. Um abraço pro Laudeci. Ele tinha ido primeiro do que eu, então ele já tinha passado uma dica. Ó, vai ser assim, 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 pá, 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 pá. Pode parecer que não precisa, mas precisa. Tem diferença na dica que ele já me deu. E aí eu comecei a estudar a música, tal, comecei a fazer isso, fazer aquilo, pá, pá, pá. E aí me deu a ideia, falei, vou levar a Neuza. Minha irmã. Porque eles perguntam, você vai trazer banda ou vai vir sozinho? E aí, só que o que acontece? Porque pode ser um diferencial também. A minha intenção era levar todo mundo. Mas, até lá, Bíri Forró, até chegar em São Paulo, é por minha conta. É mesmo? Bíri Forró, chegou em São Paulo, é por conta do SBT. Aí é por mês. Hospedagem, Uber, alimentação, tudo por conta do SBT. Poxa, bacana. Agora, Bíri Forró, vamos sair de São Paulo e vai embora. Só conta. Sim, sim. E só cuidam de você. Ali, ali, que eu acho justo. Sim, eu também acho. Corretíssimo. Eu também acho. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí, falei, pô, mas se eu levar todo mundo... É, a despesa é maior, né? A despesa é mais alta. Avião? A gente tentou passar de avião, estava um absurdo. Porque, nessa época, né, a gente teve que ir de ônibus. Só para manter o registro aí, você falou da Neuza, está aqui, meu irmão, meu ídolo. Está assistindo aí, viu? Meu irmão, beijão, beijão para a Neuza. E aí, a gente tentou ainda de... Vou aproveitar agora, não vou nem fazer divulgação mais. Tinha com uma outra empresa de ônibus, né? Mais conceituada. Fui atrás dessa passagem, porque andar de ônibus, 18 horas, tem que ser um ônibus. Já tinha acabado a passagem para essa atualidade. Falei, agora lascou, vai ter que ir com a outra. Fomos com a outra. Ô, meu irmão. Sofreu? Foi sofrido. Nós saímos daqui no sábado, chegamos lá no domingo, aí descansei o domingo todinho. E na segunda de manhã, a gente já foi para o PSBT e foi o dia inteiro lá até a hora do programa. É o dia inteiro? Dia todo. É mesmo? Teste de Covid, que é um processo danado, demora muito. Para entrar, na hora de entrar, é uma burocracia com o Senhor Jesus. É mesmo? Nossa, Deus. Não é que falou comigo o dia todo, não tem necessidade disso. Não é que eu cheguei lá, que eu fui ver. A gente entrou na hora de entrar, foi exatamente o tempo certinho. A gente não ficou em nenhum momento assim. Parado, foi fazendo tudo. Já tem experiência, já sabe, já tem experiência de tudo. Então, na hora de entrar, demora. Não já tinha feito o cadastro, já tinha feito tudo. Só que demora de validar tudo e analisa, isso e aquilo. Aí vai para outra sessão, que é teste do Covid, é fazer o teste, é esperar o resultado. Depois você vai para uma sala para você fazer um lanche. Depois você vai para outra sala para esperar os ensaios. Todo mundo passar... Não, não treina nada. Depois você vai para escolher figurino. Depois você vai para se maquiar. Depois você vai para o camarim esperar para você começar. Rapaz, aí quando dá... É na hora já, na hora. E aí, enfim, eu estudei todos esses negócios com a ajuda do rapaz já tinha ido. E falei, vou levar a Neuza, porque Neuza vai dar um diferencial. Sim. A minha intenção era levar a Neuza também, se Esté pudesse ir também, Esté ia. Nem cheguei a cogitar de levar o Douglas e o Tecladista, porque eles trabalham. Fora a música, eles trabalham em outra empresa e ficaria difícil para eles conseguirem... Conciliar, né? Porque eu saí daqui no sábado e o programa era no domingo, era na segunda. Então eles teriam que faltar o serviço segunda. Não. Ter esse quarto, praticamente. É, praticamente. Então não tinha como. E aí, enfim, só deu para a Neuza aí. Minha esposa também foi para dar aquele suporte, foi documentando, tirando foto. Sim, bacana. Levou equipamento e tal. Só que para ir no programa não podia, só podia ir quem fosse... Quem fosse se apresentar, devido à questão do Covid, aquela coisa toda.